É hoje que vou testar esta beleza. Primeiro, abres a app da McDonald's. Segundo, vais aos pedidos mobile. Terceiro, escolhe o restaurante, eu já escolhi o meu. E quarto, é fazeres o teu pedido. A mim está-me a apreciar um Big Mac hoje. Andamos para baixo, um Big Mac. Pode ser um menu normal, bebidas Coca-Cola média e batatas para acompanhar. Uma tarte de maçã, está-me a apreciar, sim. Preciso disso na minha vida neste momento, obrigada. E pronto, já está. Quinta, escolhe a entrega no parque e insere o número do teu lugar de estacionamento. Sexta, confirma e paga. Obrigada. Ai boa, foi super rápido. Ainda dá tempo para eu gravar um vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí